Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem vem a gente encontrar que ela te encontre em paz. Bom, eu ontem tava trocando ideia com um amigo meu aí e ele falou pra mim sobre a dificuldade que as pessoas têm em manter aí um inglês básico. Pegar ou iniciar ou começar essa jornada que é falar inglês. Tô vindo aqui comprar meu café da manhã, exatamente meio dia. A minha dica mais uma vez é pra que você, primeiro de tudo, né, antes de você pensar em Estados Unidos, Europa, qualquer lugar que você queira ir morar, que você consiga entender que o inglês é o primeiro passo pra tudo, pra tudo que você quiser fazer. É óbvio que você consegue chegar aí nessas cidades, nesses países e entrar dentro da comunidade brasileira. Você é a gata e o primo do gato, então você é gata também. Eu tô aqui no suave sabor e muito, de todo mundo que fala português. Mas é porque estamos dentro da comunidade brasileira, aqui é um estabelecimento brasileiro, então, né, eles ficam na dependência muito do só português, português, português. E o mercado americano, e o mercado hispano, entendeu? E os outros mercados que eles podiam estar atingindo se o foco fosse ter um estabelecimento brasileiro, mas com alcance pra outras culturas, outras línguas. Mas, cara, pra você ter uma noção, deve ter um raio aqui de 5 milhas, deve ter, sei lá, 10 mil hispanos, mais 10 mil americanos, mas é muita gente, entendeu? Então, essa questão de se limitar ao inglês, essa questão de sempre pensar que temos que fazer primeiro, é chegar lá. Eu tenho que chegar lá e depois eu me viro. Não, tenha na sua mente que você pode dar o primeiro passo, que é o quê? Estudar, começar a ver vídeos no YouTube, começar a fazer pesquisa no YouTube, o Google. Tem tantas ferramentas hoje em dia gratuitas que você pode usar pra aprender inglês, aprender conversação, aprender grama. Eu nunca vou deixar esses princípios aqui, ó, do Brasil, tá? A nossa alimentação, a nossa comida é a coisa mais fabulosa que existe. Olha isso. O americano nem sabe o que é isso aqui. Mas, peraí, galera. Não existe coisa melhor aqui. Voltando aí ao que eu tava falando, desculpa, mas é tudo, às vezes, tão corrido. Eu prometi a mim mesmo que eu ia gravar esse vídeo hoje, porque muitas pessoas vieram até o meu Instagram e perguntar qual que seria o primeiro passo, o que eu devo fazer. Então, gente, essa é a minha opinião, eu acho que é o primeiro passo que todos que querem sair do Brasil pra morar em outro país, ir pro exterior, ir pra Europa, aqui pros Estados Unidos, pra qualquer lugar que você vá. Se você, pelo menos, se você, pelo menos, se dedicar a ter o inglês fundamental, o fundamental que eu digo é você conseguir entender tudo que as pessoas vão falar com você, porque se você entende, certo? Você consegue arrumar uma forma de se expressar, arrumar uma forma de se comunicar, de responder aí pras pessoas, entendeu? A partir do momento que você é colocado na situação, você é obrigado a falar, você é obrigado a montar sentenças, você, entendeu? O seu cérebro tem que sair da zona de conforto e você tem que se esforçar o suficiente a compreender e ser compreendido. Então, na minha opinião, o primeiro passo que você deveria fazer, você, que estamos aqui nesse século XXI, no dia de hoje, que você vai ver esse vídeo, cara, se dedique a 90 dias. 90 dias se dedique a estudar inglês. Todos os dias. Tenha um compromisso de estudar uma hora de manhã e uma hora à noite antes de dormir. Todos os dias. Tenha esse compromisso. Todos os filmes que você vai vir assistir de agora em diante, coloque em inglês, com a legenda em inglês, entendeu? Mesmo que você não entenda nada no começo, tá tudo bem. No começo tudo vai ser difícil. Tudo. Mas não é impossível, entendeu? Tá chegando mais um camarada aí, peraí. Aí tinha que... não podia deixar nada. Se chegar, se tivesse um camarada, ele ficava doido. Porque foi quem deixar pro cliente chegar e entrar. Mas... Ele era fudido. O Edgar, ele... Ele me encaçava. Ele não fez dessa forma. O dono de chegar, o coisinha, via as coisinhas, a bandeira, assim. Fiquei seis anos com ele lá. Eu gostava. E era bom. Acabando. Fechou. Então, mas você aprendeu tudo o que você tinha que aprender pra seguir o seu mundo. Seguiu o caminho. Porque se você... Tem coisa... Igual eu falei com os meninos lá agora. O chão, a limpeza, o chão tem que estar limpo. Porque se o chão... Eu cheguei lá no chão e tá tudo sujo. O cliente chega, se o chão tá tudo sujo e fala assim, se o chão tá tudo sujo, o carro vai ficar sujo. É. Isso é. A primeira impressão é a primeira impressão. Eu já cheguei de lá, já lavei o chão tudo e peguei, juntei o lixo. Já dá outra cara no lugar. E você já tá ensinando a próxima geração como o trago, né? Tá vendo? Mas isso aí você aprendeu da onde? Da onde você veio. É, tem que estar. Você é do Rio, você também não? Não, poxa, São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Oh, ele está about to move right now. He's about to move right now, that's what I said, bro. Galera, eu não sei se esse vídeo vai ficar tão bom, aí tive vários cortes, eu tive que comprar o café da manhã e depois chegou mais um amigo, aí tive que mover carro e tudo mais. Mas, voltando e terminando, né? Eu vou terminar agora de uma vez, eu espero que nada interrompa, mas... Se dê 90 dias, antes mesmo de você pensar em tirar o passaporte, antes mesmo de você pensar em tirar o visto, se dedique 90 dias em estudar inglês. Estudar inglês. Tem um site, um aplicativo aqui que se chama Udemy. Ele deve existir aí no Brasil, com certeza. É uma plataforma que tem milhares e milhares de cursos, mas tem muito curso mesmo. Eu não sei qual que vai ser o valor dos cursos que tem lá dentro aí no Brasil. Eu não tenho a mínima ideia se ele já tem um site que funciona aí no Brasil. Eu vou deixar um nome aqui embaixo aqui pra vocês. Se chama Udemy. E ali, você pode comprar um curso básico. Aqui, geralmente, todos os cursos que tem ali dentro estão em média de 10 a 15 dólares ou o mais caro seriam de 50 ou 100 dólares, entendeu? Mas, você pode pegar o básico, o curso básico. Se eles estiverem cobrando um preço diferente aí no Brasil, entra no Udemy aqui dos Estados Unidos, pega o seu cartão, vai no seu banco, peça pra liberar uma compra internacional, entendeu? E faça um investimento. Gasta 20 dólares, compra dois cursos de inglês básico pra você estudar. Procure dois ou três canais no YouTube de americanos ensinando inglês do básico, entendeu? O ESL, pra você realmente se afundar, realmente praticar todos os dias. E as minhas três dicas que eu usei quando eu cheguei aqui, e eu vou repetir aqui de novo. Eu já tenho um vídeo sobre isso, mas eu vou repetir aqui de novo pra você. Cara, assista desenho, escute rap e veja notícias. Canal de notícias vai passar pra você um inglês tradicional, um inglês correto, um inglês formal. O rap americano, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Você pegar um rap aí do 57, você pegar um rap do Ace Hood, você pegar um rap do M&M, é tudo muito rápido. Então, isso vai acelerar a sua audição, vai acelerar a sua forma de você compreender. Porque se você se esforçar, você pode ter certeza que o seu cérebro tá ali ativo, tentando... Se ele não consegue entender nada, ele vai tentar captar algumas palavras. E aí você vai conseguir passar a escutar essas palavras, por quê? Você tá escutando o inglês formal dos noticiários, entendeu? Aí você tá escutando a fala dela muito rápido, a gíria dentro da música do rap americano. E o desenho vai te ensinar as palavras inteiras, por extenso. Se você assistir um Spongebob da vida, se você assistir um American Dead, se você assistir... Qual mais? Os desenhos do Avengers. Do Avengers, entendeu? Do Capitão América, Hulk. Esse tipo de desenho vão fazer o quê? Vão pronunciar a palavra por completo pra você. Entendeu? E aí você vai juntando a qualidade desses três, mais um curso do Udemy aí pra você praticar todos os dias, como se fosse indo pra escola mesmo. E mais a tendência de colocar tudo, tudo o que você assiste, tudo o que você vê em inglês, em 90 dias você vai ter uma resposta pra você com você mesmo. De que, hey, eu consigo entender... Hey, how you doing? How can I help you? What can I do for you? Hey, I wanna go here. I wanna do this. I wanna do that. No, I don't like it. No, I don't want it. Yes, I do. No, I don't. You know? Hey, how can I get a job with you? How can I start working? Where do I have to go to get this? How do I apply for that? Você vai passar a entender essas coisinhas e vai tudo se encaixando. Aí você vai ter a resposta que você tanto quer dentro de você. Cara, eu realmente quero ir, eu quero vencer. Eu vou fazer por onde e vou mudar a minha realidade. Vai, tira o passaporte. Vai, tira o visto. Mas tudo nesse passo a passo, tudo com planejamento, tudo com você tendo um entendimento de que você está indo pra um outro país, pra uma outra cultura e que você tem que estar o mais forte possível. Isso vai trazer benefício apenas pra você, entendeu? É isso, galera. Eu não sei como esse vídeo vai ficar. Mesmo assim eu vou postar no canal. Eu espero que vocês curtem, que vocês compartilhem, que vocês comentem. Me dê algumas ideias aí pra outros vídeos. E no próximo vídeo, um amigo meu, o Felipe aí de Boston, ele me deu uma dica super interessante. Eu estou pesquisando a respeito. E pra aqueles que já estão com o visto na mão e querem vir pra cá pra estudar, eu vou fazer um vídeo muito interessante pra você, pra você se matricular, certo? Em cursos, em escolas aqui de inglês gratuito. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Que essa mensagem encontre você em paz. Fui!